Música Como eu era antes e você pode ter certeza que eu era bem mais magro Uns 15 quilos, olha Mais apaixonado Agora apaixonado, antes não era tão apaixonado, agora apaixonado Pela Cristina, minha querida Gente, eu estou aqui na Aramis, da cidade de Sorocaba, no Iguatemi Onde acontece uma ação bem bacana, digital Do portal da revista B Mais suas redes sociais Uma ação bem legal com o Cinépolis e a loja Aramis Onde as pessoas que estão aqui foram convidadas para o filme Como eu era antes de você É uma sessão exclusiva Agora aqui em Sorocaba Nós estamos aqui fazendo uma concentração Na loja Aramis Onde está rolando aqui umas batidinhas E as pessoas estão Escrevendo frases, os casais Como eu era antes de te conhecer E é bem interessante, você é claro Vai acompanhar esta super ação Que acontece Numa criação, um projeto Da revista B E também com o apoio do programa em alta E você é o nosso convidado especial Vamos nessa Eu estive na casa do Renato Eu estive na casa e fui ver a documentação sua O carinho que essa mulher teve Os cuidados que ela teve Da clipagem que ela fez ao longo dos anos Para lançar Para fazer o livro que ela vai Que ela vai publicar sobre a sua história Isso é verdade Ela faz tudo escondido Não deixa eu ver É Mas ela é muito organizada Ela tem um escritório próprio lá Que a gente não tem um acesso direto Principalmente quando está escrevendo Quando está escrevendo Ninguém pode entrar Então é tudo segredo Ela mostrou o arquivo E ela está dizendo que era menos organizada Você ensinou ela a ficar organizada? Não, eu tento ainda Que ela seja mais organizada ainda Porque eu sou muito organizado E é por isso que é um grande homem Da administração pública Justamente por causa disso Mas ele menos tolerante O que você fez Para deixar ele mais tolerante? Olha, eu não sei Eu sei que eu me tornei mais organizada Mas ele está menos tolerante? Agora ele é meia grande? Agora ele é mais tolerante Agora ele é mais tolerante Com ela Com ela Não, não Deu ato de modo geral Ele ficou mais Eu acho que porque eu sou uma pessoa Um pouco mais tranquila Por isso talvez um pouco menos organizada que ele Você vê o que faz a paixão Imagina, um sábado à tarde Pré-candidato a prefeito de Sorocaba Com um monte de compromisso Hoje vai curtir um cinema Tem até um lencinho Que separamos para vocês dois Para você chorar bastante durante o filme Porque esse filme é muito romântico Eu falei para o meu neto Que eu ia na matinê E ele não sabia o que era a matinê No meu tempo a gente ia no matinê No domingo, né? Às 10 horas da manhã Lá no Cine Caracante Que não existe mais E hoje eu voltei Com 69 anos Estou vindo à matinê com ela Ah, que bom Assistir esse filme Que me parece que é muito bom Que maravilha, né? Já vejo isso como um sinal de tolerância Isso é uma conquista Tão bom quando o casal se dá bem Uma parabéns Obrigado Sucesso para você E bastante tolerância com ele Esse ano na candidatura, hein? Porque o homem tem que trabalhar Abraçar Tchau, querido Esse é verdadeiro Que a mulher dele gosta de comprar Porque toda hora com uma foto diferente, né? Haja dinheiro, hein? No bom game Tudo bem? Como é que você está? Tranquilo, e você? É, mulher é assim, meu amigo Não posso fazer nada Eu escolhi, né? Escolheu? Eu escolhi Mulher bonita para alimentar Precisa ter dinheiro, hein? Está vendendo muito embutido É embutido que você vende, né? É embutido Defumados, curados e conservos Qualquer dia eu vou aparecer lá, hein? Aparece, vai ter É bom? Tem um salaminho bom lá? Vou Tem 80 tipos de produtos O dia que você for Eu coloco uma variedade boa Para degustar lá Araçoiaba da Serra Pertinho, gostoso Tomar um vinho à tarde Degustar dos produtos embutidos Que diz que é muito bom Deixa eu ver quem está aqui agora Ah, Mirella, você! Obrigado, Mirella Beijo, querida Beijo Pode sair, Mirella Obrigado E aí, Tassi? Tudo bom? Tudo bem, você? Incompleta? Eu era incompleta Eu era Preciso falar que... Como que era uma pessoa incompleta? Ah, sei lá Eu sentia que faltava, sabe? Alguma coisa na minha vida Sábado à tarde, por exemplo? Exatamente Com quem que eu iria hoje no cinema? Ah! Entendeu? À noite Exatamente Viajar? Não tinha também Como é que é? Eu fui o primeiro namorado dela A primeira namorada Pô, essa música Você nem sabe que é essa música, né? Não, não é do meu tempo Meu pai cantava Nem do meu também, né? Pô Não sei Essa música é de 1950 Primeira namorada? Primeira Não, ele é o meu primeiro namorado Tá certo É Mas ela não é sua primeira namorada, não, né? Não, não Experiente o rapaz Aí, essa cara tipo assim Não, que isso Viu? Mas parabéns Quanto tempo, juntos? Obrigada Quase três anos Ah, então já tá quase casamento Ah, eu espero, né? Tô esperando aquela foto que ele fez Pro Instagram da Bi Com o anel ali Tô esperando Sério? Pede casamento já, meu? Não ainda? Calma, calma Espera a Freline ficar É Ficar um pouquinho melhor Vamos comprar, gente Uma campanha aqui Comprando salame Comprando o que mais? Presunto Parma Presunto Parma Por favor, tá aí o online Compra pra poder casar com a Tassiana Que ela quer casar com ele, né? A Tassi quer casar com ele E tem que comprar os presuntos, então Quem não comprar não vai no casamento Tá bom Coloca no seu blog lá Pra comprar o presunto dele, ué Eu sempre coloco Sempre faço um postzinho lá Tem que fazer, né? Bom filme pra vocês Obrigada, Léo Pega o lencinho pra chorar Você chora em filme romântico? Não, eu não Tem cara que gosta de Star Wars Sim, adoro Tá lá Então tá bom Então bom filme pra vocês, tá bom? Como você era antes De conhecer o seu amor, hein? Mais gordo? Mais magro? Como é que era? Né? Incompleto? Sei lá, né? Tem tantas coisas Conversa com ele aí do lado E você com ela Menos a... Vai dizer que você era gordo Gordo não Mas tava um pouco acima do peso, sim É? Tava, opa Grande doutor Marcos O doutor Marcos é nutrólogo É o médico que vai cuidar Como será que vai ser? Olha Esse sou eu antes de conhecer o doutor Marcos É isso? É isso aí Nós temos um grande desafio pela frente Vamos lá 15 quilos Ou 20 A menos Lógico que a menos, né? A mais não, né? A menos A menos Vamos encarar Sabrina Deixa eu ver quem tá aqui Peraí, vamos ver Ué, mudou Nossa, que melhoria Volta Você não faz par da cena Ela Mais atleta Eu era Depois Passei a cuidar dele Pra ele ficar mais atleta Não acredito Pelo menos Sério? É Você que era a esportista da casa? Eu que era, eu que era Isso aí Hoje meu esporte é cuidar de filho, casa, marido É, não vejo aqui, Sabrina Muito bonita você, viu? Obrigada Parabéns, doutor Marcos Obrigado Tamo juntos, hein? Juntos Juntos, vamos lá Vamos assistir o filme daqui a pouquinho Pega o lencinho Ô Italo, me dá o lencinho aqui Deixa eu mostrar como é que é o lencinho Olha a delicadeza, ó Pra você chorar Vou dar pra sua mulher primeiro Aqui, ó Acho que ela vai aproveitar mais Olha aqui, ó Don't worry, be happy Tá bom? É um lencinho pra você chorar no cinema, tá bom? Porque o filme é de chorar Obrigado Você gosta de filme romântico? Gosto Sou muito romântico Adoro Sou muito romântico Então hoje à noite vai ter um vinho à noite Um jantar, luz e vela Vamos tentar, né? Ver se o pequeno de três anos deixa Depois do filme Depois do filme Você vai ganhar um Vale Shop Pra tomar um chopinho no Outback, tá bom? Muito bom Obrigado Valeu, cara Beijo, querido Antes e depois Mas você era mais gordo? É Dinheiro ficou pra ela, é isso? É, vamos dizer que agora eu como menos, né? Antes eu comia melhor, né? Mas eu era infeliz Agora eu tô feliz e mais E agora a mulher, o negócio é shopping Compras É, só isso agora, né? Nada de almoço em casa Comida caseira? Não, 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 não Apáticozinha? Não, muito pouco Nada? Nada Quem tá aqui agora? Nossa, que surpresa, Alba A Alba da Aramis Que legal Colocaram alguém diferente Só tinha pessoa daqui que bebe Agora sim, né, Alex? Muito bem Muito bom, né? Como será antes de conhecer seu marido? Opa Infeliz Agora eu sou mais feliz, hein? Obrigado Olha, vem cá, Paty Muito agitada Tá calminha? Ele é mais calmo? Ele é mais calmo Ele me passa bastante serenidade Ah, é? Isso é bom Não que eu não continue agitada Mas eu estou menos agitada Ela é sempre essa menininha, né? É, isso Não muda Não Tá bem Envelhece Eu conheço a Paty há uns 20 anos É o mesmo jeitinho É o mesmo jeitinho Gostou agora, hein, Paty? Ai, adorei Ganhei o dia E agora chorar no cinema Ah, com certeza Adoro o filme romântico Ai, vai beijar bastante o marido dela agora Assim, né? Ah, gostei juntinho Gostoso, né? Depois tomar um chupinho lá no Hotback, tá bom? Opa, tamo lá Pra relaxar Pra que cabra atenção depois de tanto love, né? Com certeza Tá bom? Vamos lá Bom ver você, viu, querida? Obrigada A Paty é um blog bem legal também, né, Paty? Isso Tudo de moda? Tudo de moda O blog da Paty Fala de moda Beleza Lifestyle Tem bastante coisa bacana, né? Que bom, querida Viu? Boa sorte pra você cada vez mais Alexandre, um abraço, viu? Valeu, obrigado Vamos subir pro cinema? Vamos lá Vamos lá Então E aí Música E aí, chorou? Chorou um pouquinho, Chorou, viu? Chorou, viu? É difícil chorar. É difícil chorar. Qual morrido de chorar? Rodolfo, Rodolfo, ah, Rodolfo chorou. Chorou, Rodolfo? Muito. Já chorou também? Sim. É? Lindo. Ai, meu Deus. Vai então, vai. Chorou? Não. Não? Não. Tem que chorar. Viu? Ai, eu chorei um monte. Meu Deus do céu. Chorou? Ai, um pouquinho. Não tinha como. Ele chorou, ele chorou. Chorou, chorou. Chorou, ah, garoto. Viu, Fabio? Chorou? Ah, eu não, tô tranquilo. É, baixamos agora a chorota. Eu não quero nem aparecer, melhor, né? Chorou? Muito. É? Tava com os três dedos. Chorou? Chorou também? Eu choro. Ah, garoto. Gente, é uma choradeira aqui dentro. Ai, chorou? Muito. Muito? Foi. Tudo porrada. Chorou? Ai. E aí, Paulo, chorou? Tô hidratada. Hã? O povo chorou. Olha isso aqui. Chorou? A mulher grávida chora, hein? Choraram? Chorei. Olha o olho dessa moça, tá inchado, coitado. Olha o Zé, chorou, Zé? Não, eu não chorei. Ah, chorou, chorou. Eu vi você gritando e chorou lá. Maravilha, filha. Bom, filho. Obrigado, uma maravilha. Obrigado. Vai tomar um choppinho agora na outra ideia aqui lá. Tá bom? Chorou? Ai, eu chorei, tô muito emocionante. Não, hein? Tudo de bom? Foi mesmo? Ele chorou? Márcio, Márcio não chora. Ele pediu que não chorou, mas na verdade ele chorou. Agora a gente vai ter que dar um up lá no outback, né? Vai lá, vai lá no outback agora. Chorou, mocinha? Não chorei, tava forte nesse dia. Ai, coração ruim. Ó, o Renato tá com os olhos... É, Renato, chorou? É, muito emocionante, filho. Chorou, Márcio? Choramos. Ah, Iver, bom, né? Foi muito bom. Obrigado pela oportunidade. Imagina, vai lá, vai lá, boa sorte pra vocês. O Jung chorou? Chorei, admito. Bastante? Pra caramba. É? Não tem como, né? É muito chato, né? Não pode contar, não pode fazer. É muito triste, gente. Não, mas vale a pena. É lindo, é lindo. A história é linda. É muito amor, né? É muito amor. Tá ok. Todo mundo chorou aqui? Todo mundo chorou? Vem, Camila. Não vem a medo do microfone, Camila. Chorou, Camilinha? Chorei. É? Bom, né? Lindo o filme. Bonito, né? Muito lindo. Ah, gente, chega de falar de choro agora. Vamos beber chope que a gente ganha mais. Olha, até o nenê chorou, ó. Chorou, Adalto? Ah, não. Chorar não. Olha. Olha que filme triste. Mas muito lindo. Muito lindo. Bonito. Um pouquinho. Os homens também choram. Nossa, olha essa aqui. Ela é bonita. Pera aquele, né? Não dá pra segurar. Só um pouco. Choraram? Opa, opa. Não, não é triste. Nem sei como choro. Não tem mais esse chorado, né? Que bom. Beijo. Chorou, Robertinha? Muito, muito. Tchau, querida. Muito bom. Vai tomar o choppinho agora, tá? Tchau, Marcela. Tchau pra vocês. Tudo bom? Chorou ou não? Obrigado. Me segurei. Eu chorei muito. Tchau. Tchau. Ai, gente, que loucura. Agora é hora de tomar um choppinho. Chega. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Encerrar aqui, ó. Agora chega, tomou um choppinho lá no Outback. Como era antes de você. Realmente, essa Emília Clark aqui e o Sam também foram ótimos. Belos atores. Impressionante o filme. Fazia tempo que eu não chorava tanto. Valeu a pena. Ah, claro, né? Posso esquecer de agradecer, né? O Cinépolis. Cinema maravilhoso. A equipe de Cinépolis que tratou nossos convidados de forma muito viva. Eu amo isso. Não, 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 não. Eu amo isso. Will, posso te perguntar algo? O que aconteceu? Sorry. Stay. Dê-me algo bom. I can make you happy. You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning.